Vem! É, Marina! Tote o seu paninho! Tote o seu paninho! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Cadê a nininha? Cadê? Xiu, xiu! Faz gracinha! Chega o pano da boca! Vamos lá! Tá nascendo meus dentinhos! Por que tá coçando? Xiu! Xiu! Ô! Ô! Marina! 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 Cadê o bicho? É o paninho! É o paninho! Ha!